Para quem é dono de loja física, a primeira pergunta que vem para iniciar as vendas. Como eu sei se faz sentido eu estar vendendo com a minha loja física também no online? Boa, vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto, a gente tem muito pouco tipo de produto, desde que seja um produto físico, né? Eu acho que é legal alinhar com o pessoal também, a gente não vai falar aqui de infoproduto, aqui a gente não vai falar sobre curso, a gente não vai falar, a gente faz isso, a gente tem treinamento, tem tudo isso, mas não é isso que a gente ensina, então não vou falar sobre locadora de carro, nada disso, a gente está falando com quem realmente tem produto físico, seja uma água ou seja um celular, o que você tiver com produto físico é o que a gente está falando. Então assim, eu acho que o primeiro ponto, dificilmente há o que não vende no online. Perfeito. Eu acho que quando a gente vai ter um pouco de barreira, são produtos de ticket muito alto, aonde o valor percebido, ele tem que ser muito grande. Tem que ser uma experiência. Isso, não só pelo ticket, mas sim por ser algo diferente. Por quê? Vou pegar um exemplo só para matar essa questão de produto alto, produto de ticket alto e tudo mais. O mercado é balizado pela oferta, certo? Então a gente tem demanda e oferta, mas a gente tem muitas ofertas. Quando eu olho para o marketplace, a questão do e-commerce, do vender online, é você ter em uma única tela do Google Shopping, 30, 40 vendedores vendendo, muitas vezes produtos semelhantes ou o mesmo produto. Você vai para o mercado livre, Amazon, mesma coisa e tal. Então, esse tipo de preço eu não consigo mexer muito. Então não quer dizer que coisa cara não vende. A gente tem um cliente, por exemplo, em Goiânia, que ele vende uns produtos bem específicos de linha muito pesada, de alta tensão. Então ele tem tipo uns multímetros de uma marca específica que custa 18 mil reais, 22 mil reais. Que é para a obra do metrô, os caras usam esse tipo de produto. Só que ele é o único que tem sempre duas, três peças no estoque. Então vira e mexe, ele faz uma venda de 20 mil reais num produto mesmo dentro do mercado livre. Então esse é um ponto. Agora, quando eu falo da barreira do ticket, vou pegar um caso real, que aconteceu inclusive com a gente. A gente atendeu mais de duas mil empresas nos últimos três anos de consultoria individual e mais 7 mil alunos. Mais de 4.553 no método do M120K e tudo mais. Quando a gente olha, a gente tinha um cliente com ômega 3. E aí ela tinha, só que ela não tinha um ômega 3 baratinho. Que se você bater hoje ômega 3 no mercado livre, o que vem é o... As cápsulas. É isso, 60 reais por mês todo, 40 reais por mês todo, 99, 3 meses. E o caramba... Aí nem é 3 meses às vezes, porque às vezes tem que tomar 3. Então dura 10 dias cada um e tal. Mas beleza, isso é a cultura do mercado. E ela tinha lá um óleo especial das águas de não sei aonde, do salmão, do mar profundo, de não sei o quê. Que o potinho que durava a mesma quantidade de tempo era 99, o normal, e o dela 380. Então, tipo, o que todo mundo vê, que não tô falando aqui sobre ser bom ou não, entendeu? Aqui eu tô falando sobre realidade de mercado. Então ela não vendia. E ela ficava puta, né? Porque eu faço no Televendas aqui, eu vou bem e tal. Porque ela tava acostumada a trabalhar com uma página, jogando o público pra lá. E aí o time de vendas dela ligando, ô, seu Joaquim, você tem 80 anos. Não, isso aqui vai melhorar a tua memória, a tua disposição. E aí ela conseguia vender. Quando você vai pro Marketplace, isso é uma vitrine. Entendeu? A não ser que você construa o branding, que foi o que eu falei pra ela. Falei, nós temos dois caminhos com o teu produto. Ou eu construo um branding e a marca fica forte. E aí as pessoas vão querer o seu. Gera demorada, né? Vamos usar o BH3, blá, blá, blá. Ela gera demorada. É. Eu falei, ou você muda. Muda a tua formulação pra atender os Marketplace. Faz uma formulação mais compatível pra bater em preço com o que a galera faz. E continua tendo a tua linha premium. Qualquer coisa não vincula as duas. Eu falei, tá tudo bem. Não, me recuso a mudar a formulação do meu produto. Falei, então sinto muito. Vai montar o teu e-commerce. Vai pegar um grande influenciador. Até brinquei com ela. Falei, contrata o Laíra Ribeiro, né? Que é muito famoso nessa parte de remédio. Mas beleza. Então assim, eu acho que tirando essa situação, entendeu? A moda cara vende? Vende. Tem Farm, tem Reserva, tem Nike, tem Apple. Todos eles são caros. Você vai comprar um iPhone 15 é caro. Dinheiro. Então todos vendem. Mas eles já tem o branding necessário pra que as pessoas busquem aquilo. Agora, não é uma situação normal, né? Todo mundo tem uma linha premium. Ah, eu tenho uma linha premium. Ah, eu vendo... Ah, quer ver um outro case legal? E aí eu vou entrar depois no que serve mais pra todo mundo. Mas um case chama Farfetch. Não sei se você já viu. Farfetch é uma loja de roupa premium. Então todos os tênis de grife, bolsas de grife e tal, estão lá dentro. Então eles já sabiam que pra se posicionar nessa parte mais premium, eles precisavam investir no site próprio deles. Então eu acho que até é capaz de você achar Farfetch nos marketplaces. Mas o grande movimento deles é do site próprio. Onde eles conseguiram construir um conceito de uma loja de marca com produtos originais. Que também é o receio de todo mundo que vai comprar um produto, sabe, se ele é original, porque ele é um produto mais caro. Então eles construíram isso. Mas eles foram pro e-commerce. Perfeito. Porque eu precisava de posicionamento de marca. Tá? Então, agora, não é a realidade da grande maioria. A grande maioria bateu no mercado livre o produto. Apareceu ali, entrou no produto. Você vai achar o teu produto. Entrou. Vai dizer quantas vendas tem aquele produto. Pega uns 15, 20 produtos da tua loja física e bate ali. Você já vai entender se tem demanda ou não tem demanda. E aí o porquê estar, eu acho que um mercado não acaba com o outro. Eu acho que esse é o comportamento que a gente tem que ter. Na pandemia, a gente teve todo mundo desesperado. A pandemia trouxe, em um único ano, mais de 300 mil lojistas, que eram do físico, para o digital. E se você pegar, provavelmente, mais de 250 mil saíram depois que as lojas voltaram a abrir a porta. Então, eu acho que talvez a grande parte se frustrou com não ter conseguido o resultado, porque tentou de qualquer jeito. Ou tentou pelo caminho mais difícil, que na minha visão é o da loja virtual própria. Com a estrutura própria. E não o marketplace. Que depois a gente vai explicar qual é a diferença entre esses dois. Eu acho que a gente tem os dois. Não é um também, não elimina o outro. Eu acho que é momento. Mas eu acho que, de novo, a gente como lojista, eu não tenho loja física, né? Nunca tive coragem de abrir, porque eu nunca entendi o real benefício que isso daria para nós. No nosso full commerce, agora, talvez, a gente tenha quiosques lá, porque faz sentido pela marca que a gente está trazendo com exclusividade para o Brasil. Mas não vi sentido. Então, eu acho que as pessoas saíram. Então, assim, faz sentido? Porra, para todo mundo. Você juntar os dois lados, ah, minha loja física já paga a conta. Maravilhoso. Ah, é difícil de pagar a conta na loja física, porque eu estou em um ponto muito bom e tudo mais. A gente tem movimento que a pessoa sai do ponto muito bom, vai para um ponto mais ok, faz tráfego para avisar que ele está ali, panfleta e tudo mais, mas o online começa meio que a dar a base. Tipo, tira o desespero, entendeu? Então, eu acho que a maioria das vezes a gente é motivado pela dor, pelo medo e não se antecipa. Quando a água bate na bunda, faz a troca. É, água bate no glúteo. Ah, é? Eu ensinei o João a falar bunda, coitado. Agora ele tudo era bunda. Ah, minha bunda, minha bunda. A imagem de achou de ser bunda. Mas vamos lá. Então, eu acho que é isso. Eu acho que todo mundo tem que estar. Boa. A gente pode falar dos caminhos agora, mas todo mundo tem que estar. Não, perfeito, perfeito. E é uma parte muito legal que você falou, né? Cara, eu nunca tive coragem para você ter... E aí, para quem está de fora, por quê? Porque a oportunidade que tem dentro do online é que a gente vai trazer, né? Ah, mas vocês estão sendo muito imparciais por conta de... É porque é. Se a gente for trazer a questão do custo fixo que tem dentro do online comparado ao custo fixo que tem dentro de uma loja física, é o que você falou. Você não precisa estar no melhor ponto. Você não precisa estar com aquela quantidade de funcionários. Você não precisa estar com aquela preparação. porque você entra com o custo antes de vender, né? Exato. E no online é o contrário. No online você vem com os produtos, óbvio, todos partindo da base zero, sendo... Ter o produto, mas o outro você paga quando você vende. Que a gente vai explicar também mais para frente como que funciona. Na verdade, o Alê vai trazer os detalhes ali em relação a isso. E dentro desse cenário só, a gente tem falado muito sobre liberdade, né? Então, hoje, como eu tenho o faturamento online, eu tenho a liberdade para escolher e não ter uma loja física, entendeu? Então, eu acho que é isso que o empresário tem que buscar, sabe? Ele ter o cenário para ele poder escolher, para não ser o único pilar que faz ruir o negócio dele. Então, eu acho que a gente foi testado no pior cenário que foi a pandemia e o online foi o melhor cenário de todos dentro daquele cenário triste, caótico que a gente tinha. Mas eu acho que o grande jogo é esse. Eu acho que é ter o poder da escolha. Hoje, com 22 pessoas, a gente fez 107 milhões e pouco no ano e eu pago 3,5% da minha operação terceirizada, né? Então, 3,5% desse faturamento dentro da operação. Não dá exatamente 3,5% porque é full film, eu pago sobre custo e tal. Eu não vou entrar nesse assunto porque fica muito complicado, principalmente se a pessoa estiver no estágio de entender as oportunidades. Iniciar ali, exato. Mas, então, dentro desse custo é isso que a gente tem de custo para fazer. Eu não sairia de 63 milhões num ano para 107 milhões no outro ano no físico. Acho que só se eu comprasse meia cidade, né? Então, você conta nos dedos quais lojas físicas fazem esse faturamento. Eu penso que a expansão seria muito maior. Isso, mas a margem é maior. Cara, tudo bem. Acho que as coisas se compensam em algumas coisas. E, de novo, né? Eu não estou falando isso que eu sou contra loja física. Só não fez sentido para nós, no nosso negócio, focar a energia nisso e tirar o capital que seria investido no crescimento online. Então, de novo, né? Eu tive a liberdade de escolher. De escolher como o dólar.